Música Fala galerinha do Tecduos, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme Alves e estamos trazendo agora a análise detalhada do Moto Z2 Play Um aparelho sim a ser levado em consideração na troca do seu aparelho É isso mesmo pessoal Ah, antes de tudo, se você é novo aqui no canal, se inscreva agora mesmo para não perder nenhuma novidade Deixe seu like no vídeo para ajudar a comprar aquele cafezinho na padaria, beleza? Que é o Moto Z2 Play Um aparelho muito bonito Está com acabamento mais premium, corpo em alumínio O Moto Z Play tinha um corpo em vidro, mas esse agora em alumínio, certo? Interessante, aqui é o conector dos Motosnaps, do Instasherry, das Motoshell, fica bem bacana Ele perdeu aí 1mm pessoal, 1mm em relação ao Moto Z Play Está aí com 5,99mm de espessura, certo? Está muito fino, muito fino mesmo Mesmo ele ficando mais fino, ele não perdeu a entrada de fone de ouvido pessoal Não perdeu e isso é algo espetacular Porque geralmente quando o aparelho fica muito fino, eles acabam retirando a entrada de fone de ouvido Mas a Motorola acabou deixando, porque muita gente não gosta Certo? Aqui ele tem flash dual LED Muito bom, muito bom mesmo Câmera dele traseira Está bem saltada pessoal Está muito saltada Olha o tamanho dessa câmera Espessura da câmera Poxa, é muito grande Tem flash dual LED traseiro Certo? Tem foca laser, câmera traseira de 12 megapixels Com abertura de 1.7 Que melhora muito Questão da qualidade das fotos Que recursos da Motorola Bem interessante Abriu a câmera traseira Fazendo assim já abre a câmera frontal Traseira de novo Vocês poderem ver Qualidade da câmera É muito boa Câmera frontal É muito boa também É satisfatória Gostei muito Certo? Gostei muito mesmo Ele filma em 4K A câmera traseira filma em 4K A 30fps Então dá para você gravar aqueles momentos Felizes da sua vida Coisa boa Certo? Opa Bagunçou aqui Mais uma vez pessoal Peço desculpas em questão do áudio Certo? Aqui em Teresina Hoje Está ventando muito Muito mesmo Ele tem aí 156,2 milímetros de comprimento Por 76,2 milímetros de largura E 5,99 milímetros de espessura Ficou bem fino Sério Ficou bem fino E mesmo assim Continuando com aquela pegada Espetacular Certo? Ele tem aí um chipset Snapdragon 626 Cortex A53 A 2.2 GHz Um octa-core 64 bits 4 GB de RAM Ganhou aí 1 GB de RAM Certo? Então vai melhorar muito Na questão do desempenho do aparelho Ele tem já 64 GB de armazenamento interno Expansível até 2 TB Você ouviu bem? 2 TB E você Guilherme Onde é que eu vou achar Um cartão de memória De 2 TB É pessoal Você não vai encontrar hoje Porque Ainda não existe Cartão de memória De 2 TB Então Que sabe no futuro Futuro próximo Aí você pode comprar E colocar no seu Moto Z2 Play Que ele vai Suportar Perfeitamente Então Muito bom mesmo A tela é uma tela De 5.5 polegadas Super AMOLED Com densidade de pixels De 401 ppi Resolução 1080x1920 pixels Certo? Uma tela Não mudou muito Não mudou praticamente nada Pessoal Em relação ao Moto Z Play A qualidade da tela Certo? Ele tem Profissão Gorilla Glass Então muito bom Muito bom mesmo Em questão de vídeo Ele tem Auto-focagem Estabilização de vídeo Ele filma Slow motion Certo? Passou de câmera Ele tem flash Dual LED Então Isso é algo Espetacular Para deixar Aquelas suas fotos Perfeitas Quando você usar o flash Ok? Ele tem GPS Essa é a GPS Gloness Em questão De sensores Ele tem acelerômetro Sensor de proximidade Giroscópio Bússola Leitor de pressão digital Gesto E microfone De redução De ruído É isso mesmo Pessoal É bem interessante Bem interessante mesmo Uma coisa que eu não gostei Nesse aparelho Pessoal É em questão Da bateria Ele perdeu 510.000 amperes Em relação Ao Moto Z Play Mas vai ser Meu Deus Isso vai afetar Muito a minha vida Vai afetar Pessoal Eu consegui aí Um dia e meio Um dia e meio Tranquilamente Um uso moderado Com o Moto Z Play Coisa que com o Moto Z Play Eu levo dois dias Dois dias e meio Então Você vai ver Pesar isso aí Na hora da compra Do seu aparelho Eu não vi Uma grande desvantagem Em redução Da bateria A bateria ainda continua boa Certo Um dia e meio Com o uso moderado Tá até satisfatória Em questão de jogos Eu consegui rodar Sem nenhum problema Real Racing 3 RTA San Andreas FIFA 17 Dream League Asphalt 8 Ele não apresentou Em Gásicos Pelo menos Os meus testes Não apresentou em Gásicos Então É um aparelho A ser levado em consideração Ok Uma coisa que eu não gostei Pessoal Em questão do áudio O áudio dele Poderia ser melhor Na questão da saída Do áudio Deixa eu ver aqui Você poderia ouvir Não se esqueça pessoal De compartilhar Esse vídeo com amigos Para poder ajudar O canal Beleza Vou deixar na descrição Do vídeo O teste de AnTuTu O teste De outros testes Certo E o unboxing O unboxing desse aparelho Ok Ah Além do comparativo Pessoal Além do comparativo Com o Moto Z Play Se vale a pena ou não Criar quem tem um Moto Z Play Trocar para o Moto Z 2 Play Leva o dedo todo Então pessoal É um aparelho Que eu gostei bastante Certo Pegada dele Bem interessante Como ele ficou mais fino Em questão Quando você vai utilizar Os snaps Não vai ficar Aquele negócio Monstruoso Que ficava no Moto Z Play Certo Como ele perdeu Fica até bem bacana De usar Aqui eu vou utilizar O Insta Share Para vocês poderem ver Para vocês poderem ver Aqui ó Fica uma abertura Até considerável Você consegue ver Do outro lado Uma coisa boa Você que já tem snaps Você que já tem O Moto Z Play Certo Você já tem O Moto Z Play Não vai ter nenhum problema Em utilizar os seus snaps No Moto Z 2 Play Que todos Pegam perfeitamente Certo Todos 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 Isso é uma coisa bacana Que eu achei da Motorola Pois geralmente As empresas Não Vamos botar aqui O pessoal do Snaps O do Moto Z Play Não vai poder mais pegar No Moto Z 2 Play Não Nada disso Pessoal Vai pegar Sem nenhum problema Certo Ah Guilherme Duvido Duvido Que está a prova Pessoal Vou tirar aqui Pronto Pegou Viu Pegou tranquilamente Só que O Snap Está certo Ele Que se encaixa Melhor Que se encaixa melhor No Moto Z Play Do que no Moto Z 2 Play Como eu havia mostrado Fica uma abertura Até considerável Então pessoal Essa foi a análise detalhada Do Moto Z 2 Play Um aparelho sim A ser levado em consideração Na compra do seu próximo aparelho Custando hoje Nas relojas virtuais Na faixa de R$1583 Em questão De seus concorrentes Tem vários concorrentes Como o Zenfone 3 Zenfone 3 1 Então É um aparelho sim A ser levado em consideração Na compra Se tiver alguma dúvida Deixe nos comentários Que eu vou tirá-las Perfeitamente Ok? Deixe seu like No vídeo Compartilhe o vídeo Com amigos Se inscreva no canal Para poder ajudar E você não perder Nenhuma novidade E entre no nosso grupo No WhatsApp Que tem aqui o link Na descrição Do vídeo Beleza? E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo